Olha, postei um rio de novo, tô com uma saudade grande também, igual vocês estão. Saudade de ver o Jack nas pistas, né? Na verdade, muita gente tá com saudade. Mas, eu tava conversando com meu pai e alguns amigos, né? Outros entendedores também de vaquejada. Na minha cabeça, ele agora em dezembro já subia pra o Pernambuco pra terminar um congelamento de sêmen. Começar lá em Bom Conselho e depois já ia pra o novo vaqueiro, né? Que ainda não pensei que seria, certo? Mas, vamos escutar os mais velhos, né? Como diz meu pai. Pra mim, ele só subiria pra o Pernambuco depois que fizesse alguns testes aqui. Alguma corrida aqui em Sergipe, alguns trens. Alguns treinos, algumas corridas aqui pro Sergipe mesmo, né? Um SQM, uma Alva, alguma corridinha. Vê um vaqueiro aí, um amigo que possa montar pra fazer essas corridas. E depois, tudo dando certo, duas, três corridas ele correndo bem e sem sentir. A gente pensava já em mandar Pernambuco. E essa é uma das hipóteses. Eu ainda tô pensando, sabe? Ainda tô pensando. Mas deixa eu ver, ele vai começar agora os treinos, vai começar a caminhar devagarzinho. Tudo muito com calma, entendeu? Não adianta a gente ter pressa agora e ele se machucar novamente porque aí agora vai ser parar pra sempre, né? E eu não queria parar ele pra sempre agora. Nem ele quer, nem ninguém quer. Então, vamos com calma, vamos botar Deus na frente de tudo. Vai dar certo, né? Tava pensando nessas oportunidades, ou essas possibilidades. Oportunidade não, possibilidades. De eu pegar um vaqueiro por aqui. Um profissional por aqui que possa fazer umas corridas. Depois que ele passar no teste, a gente vê o destino dele. Mas assim, de antemão em 2024, não sei o que muita gente tá pedindo, mas eu não vou fazer portal. A gente pode ir uma corrida ou outra, mas fazer portal o ano todo, eu não vou. Já tá decidido. É muito arriscado pra lesão que ele teve. Então, um ou outro, um portal no Milane, um aqui em Sergipe, outro ali, a gente pode até ir. Agora, pra rodar o circuito todo, é muito perigoso agora. Quem sabe 2025, ele tá em ordem, a gente tá dentro.